O resultado de 20,000 receitas de campanhas foi bom para a gente nos travar o ponto de receita de nós na cita da base da PAN. A CIDADE DE PANAS O que está fazendo é que na CIDADE DE PANAS O que está fazendo é que na CIDADE DE PANAS A CIDADE DE PANAS Agora o menino aqui é coronavírus. O menino aqui é coronavírus. O menino aqui é coronavírus.